E aí, pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo de novidades aqui no canal pra você ficar ligadinho em tudo que tá acontecendo em Orlando. Então, solta a vieta! E a primeira novidade vem direto do Parque Hollywood Studios. Esse parque vai estar com várias comemorações diferentes na época do Natal, então se você estiver aqui no final do ano, você já pode começar aí a se preparar e colocar as coisas no seu roteiro. A primeira coisa e a que eu acho mais legal que vai acontecer nesse parque no final do ano é o show Season's Greeting. É um show novo, a gente nunca viu esse show por aqui. É uma coisa, assim, mais do mesmo que a Disney tem feito bastante, que são as projeções, mas num local diferente, onde nunca aconteceu antes. Ele vai acontecer na Rua da Torre do Terror. Se você já veio aqui, você sabe que rua é essa. É a Sunset Boulevard dentro do Parque Hollywood Studios. E todos aqueles prédios, tanto de um lado quanto do outro, eles vão receber projeções de filmes com cenas de Natal. Então vai ter lá a cena do filme do Toy Story, cena do filme do Muppets... Muppets, baby? Muppets... é, Muppets. Ah, Olaf, Mickey e Minnie, vai ter chuva de neve. E, inclusive, a Torre do Terror vai receber projeção especial também pra época do Natal. Então, se você estiver no parque de 9 de novembro até o dia 31 de dezembro, fica ligado no Times Guide assim que você entrar no parque. Por quê? Lá no calendário oficial do Hollywood Studios não tem definição de horário certo de quando esse show vai acontecer. Qual o horário, qual a hora que esse show vai acontecer. Só tá constando lá de seis e meia às oito. Óbvio que não vai ser um show que vai durar esse tempo todo. Então, o que a gente tá achando que vai acontecer é, durante esse tempo todo, em vários momentos, eles vão fazer esse tipo de apresentação. Assim como era lá no Streets of America, que é uma área que tá sendo... é... passando por reforma no parque, onde acontecia o show de luzes da família Osborne. Então, assim que você entrar no parque, olha o Times Guide pra você tá lá na rua, em frente à Torre do Terror, no horário que acontecer essa projeção. Nesse mesmo dia, no dia 9 de novembro, também vai acontecer a estreia do show Jingle Bell, Jingle Ban. Lá... Jingle Bell, Jingle Ban? A estreia do show Jingle Bell, Jingle Ban. Que é um show especial de Natal, que acontece no Teatro Chinês. Também é a projeção a mesma coisa, mas é num lugar diferente desse show anterior que eu falei. É um show que mostra várias imagens de filmes também de Natal, só que nesse lugar diferente. Já é um show que a gente já conhece, no ano passado a gente já participou desse show. E, inclusive, vai ter a festa da sobremesa pra quem quiser assistir de um lugar diferenciado. Se você quiser saber informações sobre esse show, a gente tem post no blog, tanto com vídeo, quanto com texto. Pra você poder ficar ligadinho aí e poder participar se você quiser. Só que, gente, esses dois shows acontecem mais ou menos no mesmo horário que acontece o Fantasmic. Então... Põe, 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 põe... Você vai ter que escolher aí. Ou você vê o show de Natal, ou você vê o Fantasmic. Não! Deus, por favor, não! 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 Se você tem dois dias no Parque Hollywood Studios, sem problema nenhum. Em um dia você vê os shows de Natal e no outro dia você vê o Fantasmic. Só que se você tiver um dia só pra ir ao Hollywood Studios, a minha dica é... Abdica dos shows de Natal. Porque o Fantasmic é um show imperdível e é o show tradicional desse parque. Você não pode sair daqui sem ver ele. E ainda nesse parque, do dia 9 de novembro ao dia 24 de dezembro, você vai ter a oportunidade de tirar foto com o Papai Noel. Aí, do dia 25 de dezembro até o dia 31 de dezembro, Papai Noel sai pra dar lugar ao Pateta Papai Noel. A gente já tirou foto com ele e eu posso garantir que é uma foto linda pra você ter de recordação. Os dois vão ficar lá na loja Once Upon a Time e você não pode perder esse encontro com eles. Pra saber o horário, é só você olhar o Times Guide assim que você chegar no parque. E a Disney tá trazendo aí mais uma opção de festa da sobremesa. Meu Deus do céu, como a Disney gosta desse tipo de festa. E eu sei por quê. Porque os americanos amam. Eu fui na festa da Frozen recentemente e eu pude ver, ó, lotado muitos americanos participando desse tipo de entretenimento. Que como é que funciona? Você paga um preço fixo pra você comer um buffet liberado de doces, pouquíssimas coisas salgadas e bebidas, tanto alcoólicas quanto não alcoólicas. E aí depois você vê o show noturno daquele determinado parque que você tá, de um lugar privilegiado. Só que essa festa, ela vai ser um pouquinho diferente. Ela não vai ser dentro do parque, mas sim fora. Você vai ter a oportunidade de ver o show noturno do Parque Magic Kingdom dentro de um barco. O barco vai ficar andando naquela lagoa que circunda a chegada do parque. E você ali dentro desse barco, você vai ter a oportunidade de comer lá os docinhos, beber suas bebidinhas e ver o show de um lugar bem diferente. O nome dessa festa da sobremesa, ela é bem grande. Então eu vou deixar aí, ó, na tela. Porque é bem grande pra eu falar. Então vocês estão vendo aí qual é o nome pra vocês poderem jogar lá no Google esse nome gigante aí pra você pegar todas as informações. Pessoal, tem que reservar com antecedência, porque senão você não vai conseguir entrar nessa festa que é totalmente diferenciada. É uma festa que vai acontecer em noites selecionadas entre dezembro e janeiro. Somente às sextas-feiras e aos domingos, do dia 1º de dezembro ao dia 28 de janeiro. Ela vai custar 99 dólares por adulto e 69 dólares por criança. É um precinho salgado. Eu não sei se vale tanto a pena assim pra você chegar lá e comer só doce e bebidas. Mas pelo menos você vai estar vendo o show aí de um lugar diferente. Se você já veio aqui várias vezes, é uma opção de passeio diferente pra você fazer. Se é a sua primeira vez, a minha dica é... Vai ver o show lá dentro do parque da forma tradicional, porque vale muito mais a pena. A próxima novidade é do Parque Epcot. Já foi anunciado aí na D23, que foi o evento que a gente foi lá na Califórnia em julho desse ano, que ia ter uma atração dedicada ao tema Os Guardiões da Galáxia no Parque Epcot. Ainda não se sabia, só tinha rumores do que seria essa atração, se seria igual é lá no Parque da Califórnia, que é o elevador que despenca e tal. Então tava todo mundo aí sem saber o que que ia ser. Mas a Disney já divulgou oficialmente que essa atração vai ser uma montanha russa. Então vai ser a primeira montanha russa do Parque Epcot. E a gente tá aqui só na expectativa pra esse lançamento que vai ser, ó, supimpa. E pra finalizar a parte da Disney, foram lançadas aí as imagens oficialmente na internet do NBA Experience, que vai ser a nova experiência com o tema basquete, que vai inaugurar no próximo verão americano lá no Disney Springs. Se você já veio aqui, você deve lembrar do Disney Quest, que era aquele prédio com cinco andares de jogos eletrônicos. Ele já tá passando por uma transformação, tá sendo meio que demolido. Todas as vezes que a gente vai lá em Disney Springs já tem um pedacinho fora dele. E ele vai ser uma nova experiência pro Disney Springs, com jogos interativos, tudo ligado ao tema de basquete, competições, claro, lojinha, restaurante, tudo que a gente já tá acostumado aí com relação a ambientes temáticos aqui em Orlando. Então ele vai inaugurar no próximo verão americano. Agora passando pro outro lado da cidade e pro lado concorrente da Disney, vamos falar sobre Harry Potter na Universal Studios. Foi divulgado aí que vai ter uma celebração especial de Natal do Harry Potter, tanto no Parque Universal Studios quanto no Islands of Adventure. Vai ser aí um show de projeção, de fogos. A gente ainda não sabe como vai ser esse show, porque é uma novidade, mas o fato é que ele vai ser inaugurado no dia 18 de novembro e vai até o dia 6 de janeiro. Ainda não tem confirmação nenhuma no site oficial da Universal falando sobre horários, se vai acontecer todos os dias, se não vai. Então, infelizmente, não tem como você se programar com antecedência. Mas se você tiver nesse período aí, nesses dois parques, você sabe que vai ter show noturno. E nessas mesmas datas, quem estiver no Parque Universal Studios, ao invés de ver a parada normal que acontece no parque todos os dias às 5 horas, vai ter a oportunidade de ver a Macy's Holiday Parade. Se você não sabe o que é essa parada, é uma parada muito tradicional aqui nos Estados Unidos, onde desfilam aqueles balões do Thanksgiving, e todo ano acontece esse desfile na Universal. E do dia 26 ao dia 28 de janeiro, vai acontecer o Celebration of Harry Potter, que é um evento que tem acontecido todos os anos, nesses dois mesmos parques. O que acontece de diferente? Os atores dos filmes vêm pra cá, e aí eles dão entrevista, participam de exposições e tudo mais, então, são três dias em que os dois parques ficam bem cheios, porque o pessoal que é fã dessa saga aí, vocês sabem como eles são, né? Fazem filas quilométricas pra eles não perderem nada sobre esse tema. Então, se você estiver nos parques Universal Studios e Islands of Adventure, e você for fã, você vai ter a oportunidade de ver, incluído no ingresso regular do parque, essa exposição com itens usados nos filmes, coisas relacionadas aos livros e tudo mais. Se você não é fã, eu recomendo que você esteja longe desses dois parques nesses dias, porque eles ficam mais cheios do que o normal. E esse ano, galera, quem vem é o ator que faz o personagem Victor Crum, e também os dois irmãos Weasley, que também sempre participam, todo ano são eles dois que vêm, os dois ruivinhos maiores, eu não sei o nome dos atores, mas são eles que vêm. Esse foi o vídeo contando as últimas novidades aqui de Orlando, espero que vocês tenham gostado e dá um like no vídeo, se inscreve no canal e não esqueça de compartilhar com todo mundo que está vindo pra cá no final do ano. Beijo, tchau!